Alô, olá, boa tarde a todos, bem-vindos ao nosso Alô Portugal, em direto aqui de Lisboa. São neste momento, enfim, seis e pouco da tarde, seis e um, seis e dois, e vamos estar até às sete da tarde na vossa companhia. Bem-vindos a mais um programa, isto estamos na reta de um fim de semana grande, mas atenção, ainda temos um bom momento de conversa. Pequenada aí em casa, pequenos e não só, também os mais crescidos, preparem-se, porque a minha convidada desta sexta-feira, posso dizer que faz as delícias dos pequeninos e também dos mais crescidos. E já vão perceber porquê. Ela canta, ela representa, ela dança, faz uma série de coisas. Mas de facto é um enorme prazer estar ao lado de alguém que já conheço há alguns anos atrás e vai crescendo na sua carreira. Luciana Abreu! Olá, Luciana! Olá, figadinhas! Alô, alô, aí em casa! Luciana Abreu, a nossa Floribela, por isso é que eu dizia, pequenada, atenção, a partir deste momento, tudo com, enfim, com os olhos bem abertos. Lucianita, agora para nós já és a Lucianita, a Floribela que sabes que passa a seguir ao nosso programa, enfim, por volta das sete e quinze, história de Lisboa, atenção. Não perder, não perder. Que sucesso, é? É. Estavas à espera de que isto acontecesse assim de repente de um momento para o outro? Não, eu ansiava e rezava todos os dias para que conseguisse realizar todos os meus sonhos. Até nos piores momentos, onde eu precisei já de muita ajuda, eu recorria sempre aos meus chantinhos, lá em cima, e pedia muito com toda a força que eu tinha. Até que um dia recebi uma chamada e cá estou eu. Ainda, ainda cá estou eu. Já viste. Pois é. Mas também as coisas não caem do céu, Luciana, e temos essa noção. Temos que lutar por elas. Muito. E tu nunca desistes à primeira. Não, já recebi muitos nãos e continuei sempre a bater às portas e a pedir oportunidades e até conseguir. Não, mas tem que ser mesmo assim, tem que ser mesmo assim, porque muita gente pensa que estas coisas são fáceis, especialmente quem começa a dar os primeiros passos, enfim, na vida ou na carreira artística, e leva-se muitos nãos. Leva-se muitos nãos. E há quem desista logo no início. Exatamente. Porque se fica desiludido, fica-se triste, mas não, é ao contrário, temos que ter ainda mais força. Temos que ter ainda mais força. Não é assim, Ivone? Ivone, muito boa tarde, que nos liga dos Estados Unidos. Sim, sim. Muito boa tarde. Boa tarde, como está? Mas é Figueira? Ah, estou bem disposto, bem disposto. Sechamos na sexta-feira, não é? Véspera de fim de semana. Exatamente. Portanto, está tudo ainda mais bem disposto. Já viu quem é a nossa convidada de hoje? Como? Já viu quem temos aqui hoje, a nossa Floribela? Sim, sim, que eu gosto imenso de a ver. Ela é espetacular. Muito obrigada, muito obrigada. É muito bonita, ela tem tudo de bom. Muito obrigada. Eu gosto muito de a ver na novela, vejo-a todos os dias. É realmente espetacular. E depois, é este doce de menina, não é? Exatamente. Quer na Floribela, quer no dia-a-dia como pessoa, como ser humano. Sim, sim. É verdade. Já deve estar um pimento. Como? Já deve estar um pimento. Ah? Vermelha de cara. Não, não está. Não, de maneira nenhuma. Também quero felicitarem o programa, porque é espetacular e o Sr. José Figueiras é formidável. Gosto muito de o ver também. Muito obrigado, muito obrigado. Mas o sucesso deste programa são vocês aí em casa, não é? São vocês aí nos quatro cantos do mundo, espalhados, onde estão os nossos queridíssimos portugueses. É verdade. E vocês é que fazem o sucesso do programa. Muito obrigado. Já agora em que zona dos Estados Unidos está? Olha, estou aí na Jersey, numa cidade que se chama Cannes. Muito bem. Um grande beijinho, vamos continuar a dar a conversa. Pronto, um beijinho muito grande para vocês. Um excelente fim de semana. Igualmente, um beijinho. Um beijinho muito grande para ti. Beijinho. Obrigada, tudo de bom. Muito obrigado, muito obrigado. Depois vamos estender este calor do público. É bom, é bom. Tu que chegaste há pouco tempo pelos Estados Unidos. É, cheguei há pouco tempo, fui lá ao Ritz, ao Teatro em Ritz, ou sei lá. Estive lá com o Fernando Pereira, um beijinho para ele também. Ah, o Fernando Pereira, que faz-nos uma visita a um dia destes também. Estivemos lá em Elizabeth. 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 E tu falas bem inglês também. Arranho umas coisas. Exatamente, tens um bom stack, um bom accent. Portanto, já passavas por americana, de certeza absoluta. Era bom, era. Por acaso, era bom que eu tivesse nascido lá. Pelo menos na música, para ver se tinha mais sorte. É, Luciana, olha, agora deixa-me dizer... No meu disco. Embora eu ame Portugal e devo tudo a estes portugueses que me ajudaram a chegar até aqui, mas para o meu disco pessoal, do Luciana Abreu mesmo, eu gostava de o gravar lá fora. Pode ser, pode ser uma porta aberta, sem dúvida. O mercado é completamente diferente. Mas eu diria, sem querer dar, obviamente, nenhum conselho, primeiro é bom, enfim, acimentar aqui as bases, não é? E depois, enfim, partir lá para fora, isto no que diz respeito à carreira artística, porque também somos muito acarinhados cá em Portugal. Sim, sim, e lá também, eles lá, é um amor eterno. E ontem falava isso com o clomento, e lá a forma como nos recebem é formidável. Mas se o senhor estivesse nos Estados Unidos, em Tornês, assim podemos dizer, num espetáculo? Sim, sim, estive lá, estive em Virgínia, também já estive em Xamburgo, agora tenho, assim, uns pedidozitos para ir lá, e se eu tiver tempo vou na hora, porque eu gosto de passear e gosto de lá estar. É uma maravilha viajar. África do Sul, já foste? Ainda não. Ainda não? Ainda não tive a sorte de ir. Pode ser que seja desta ou da próxima vez, é? Da África do Sul temos uma chamada. Boa tarde. Boa tarde, José Figueiras, como está? Muito bem, muito bem, muito obrigado. Como é que se chama? Boa tarde, sou Maria Fernandes. Maria Fernandes, muito bem. Isso, boa tarde também aí à Flor Bela. Boa tarde, boa tarde. À nossa Floribela, é uma Floribela ao mesmo tempo. Isso, ela é linda. Muito obrigada. Ela é linda, gosto muito dos episódios dela, eu que sou mais velha, eu adoro. Muito obrigada. E gosto muito do programa do Zé Figueiras. Deus queira que tenham, por muito, muito, muitos anos aí, até Figueiras. Deus queira que sim. Está em que zona da África do Sul? Estamos em Littleton. Littleton, mais para o Sul, mais perto de Joanes do Mundo? Perto de Pretória. Ah, perto de Pretória, capital da África do Sul. Isso, isso. Mas eu tenho seis netos, todos eles não falam português, mas adoram a Flor Bela. É uma coisa, é um encanto. A luz dela, os olhos, os olhos, é tudo. Ela é linda, ela é mesmo uma flor. Muito obrigada, muito obrigada. Um grande beijinho para si. Não sei se lhe quer colocar alguma questão, fazer-lhe alguma pergunta. Esteja à vontade. Já, eu gostava de saber se a Flor Bela algum dia vem aqui à África do Sul. Nós gostaríamos muito de a ter cá. Eu acho que vou, ainda este ano, se calhar. Já, e nós adoradíamos que ela viesse cá, Zé Figueiras. Eu adorava. Está prometido. Ela é linda. Muito obrigada. Está prometido, ainda me leva na bagagem. Olá, Zé Figueira, eu gostava de fazer uma pergunta. Diga, diga. Eu tenho estado a telefonar desde que foi o Marco Paulo. Certo. Mas não tenho conseguido, não tem havido ligação para cá. Nós temos aqui um problema, Zé Figueira. Temos aqui de tudo. Já saiu o novo DVD da Madonna aqui, tudo. Mas não temos música portuguesa. Não temos onde comprar. Isso é que é lamentável. Eu adoraria ter, por exemplo, o CD agora do Marco Paulo, com as músicas antigas, que eu adoro. Não há meio de nos mandarem e a gente ir pagar ou mandar valdo de correio. Porque aqui, aqui na África do Sul, não temos nada. Claro, claro, claro. Deixo de estar porque a nossa equipa de produção, obviamente, lhe dará alguma resposta. Porque isto tem a ver, muitas vezes, enfim, com o mercado de distribuição discográfica, das editoras e tudo mais. Mas fique descansada que vai ter uma resposta, certamente, porque a produção, como já tem o seu contacto, vocês ligam, deixam o vosso telefone e nós ligamos para vocês, e assim são as nossas chamadas do programa, certamente lhe darão alguma informação sobre isso e lhe faremos chegar a algum disco, certamente, que goste. E eu adoraria ter este último dele, porque eu sou do tempo dele, eu era miúda, não é? Claro. E eu já vou quase também para a idade da pensão, que daqui a dois anos já me reformo. Mas eu adoro as músicas, adoro as coisas portuguesas e aqui não há. Não há. A gente vai ao Lusitland e tudo, mas não temos maneira de comprar. Não encontra. É uma pena, é uma pena. Mas vamos tentar tratar disso, eu não prometo. Mas vamos tentar tratar disso. Eu agradecia muito, nem que a gente mandasse um vale-de-correio, uma coisa qualquer para obter. Isso é outra questão, para já tentar saber porque é que não chegam aí os discos dos nossos artistas à África do Sul, por exemplo. Já, nós não temos nada onde comprarmos, nada aqui. Vamos fazer isso. Temos tudo menos português. Vamos tentar fazer isso, resolver aí a situação, saber pelo menos a informação. Um grande beijinho. Um beijinho para a Flora Bela, ela que continua linda e que dê muitos espetáculos para nós. Obrigado, Maria, obrigado. Um beijinho grande para a África do Sul. Isto é que é. Já viste? Esta menina de Flora e Bela que se transforma também em Flor Bela, no fundo és uma flor. E tens essa noção. Estou uma flor. A Flora e Bela, e que reconhece, obviamente, não é novidade para ninguém, mudou radicalmente a tua vida. E da noite para o dia. Da noite para o dia. Eu tive que mudar a minha vida toda assim de repente. Vir morar para Lisboa. Deixar a bela cidade do Porto. Sim, que eu tanto amo. Está sempre aqui, no meu pacemaker. Mas ainda vais ao Porto. Vou, vou, hoje vou para lá. Hoje vais para o Porto ainda. Vou, vou, tenho lá trabalho. Esta rapariga passa à estrada e aí vai ela para o Porto. E lá vou eu. Mas mudou radicalmente, falávamos nestas coisas. Sim. O mais engraçado, e para quem nos está a ver aí em casa, certamente também acompanhou através da SIC Internacional. O mais engraçado é que a Luciana Abreu, e nós não nos cansamos de... Da cá o meu e eu. Exatamente. Nós não nos cansamos de chamar a Flor e Bela. A Luciana Abreu. Começou já há alguns aninhos, diria mesmo há 10 anos, nestas andanças. E como é que há 10 anos uma criança, era mesmo uma criança, decide-se inscrever num concurso que era o Cantigas da Rua, que, enfim, que nós tínhamos aqui na SIC e que apresentámos, e que eu neste caso também apresentei. E apareces lá uma Luciana Abreu a querer cantar, no meio dos grandes, dos crescidos. De onde é que vinha essa força de vontade? Alguém te picava. Vá, Luciana, tens que ir. Não, isto tudo... Pronto, eu já quando era pequenina, eu passava horas em frente ao espelho. Eu calçava os sapatos da minha mãe, que me ficavam enormes, as roupas, os chuteazes, as pinturas, tudo. E cantava, dançava, e fazia passagens de modelos, aquelas coisas. Aquelas coisas que todas as crianças fazem. Todas as crianças fazem. Tenho uma filha lá em casa que também é a mesma coisa. Pois, e depois dei continuidade na escola, com o Chava de Estrelas, que existia sempre no fim do ano. E fui ganhando, assim, os primeiros lugares. E isso começou-me a dar força. Até que, pronto, eu adorava ir cantar à televisão. E tive uma pessoa da minha família que me inscreveu sem eu saber. Estamos a falar do Cantigas da Rua, não é? Do Cantigas da Rua. Aquele programa que era feito ao vivo, numa praça histórica perto de si, era este até o slogan. E só para mostrarmos aqui um pouco de como era a Luciana Abreu, não mudou nada, continuava bonita. De como era a Luciana Abreu há 10 anos atrás, em 1998, vejam o primeiro Cantigas da Rua, na cidade do Porto, quando a Luciana pisou o palco e a televisão pela primeira vez. Ora, vejam. O quarto é a Luciana! Um aplauso para ela! Eita, que aplauso! Acredito que é verdade! Luciana, Luciana! Espera, espera, espera! Eita, que beijinho! Eita, que beijinho! Diz-me uma coisa, agora vais-te preparar intensamente para a finalíssima. E estás disposta a cantar mais uma vez? Por sempre! Claro, claro! Ora, muito bem! Nós despedimos-nos aqui, já sabem que marcamos encontro numa cidade próxima de si. O Cantigas da Rua vai continuar à descoberta de novos talentos, de novas vozes espalhadas por este país. Obrigado Porto, até à próxima! Foi um prazer estar convosco e vamos ficar então com a Luciana e Lusitana Paixão. Luciana! Fado! Fado, chorar assiste também, Fado, adormecer com a dor, Fado, só quando a saudade vem, Arrancar do meu passado um grande amor, Mas não condeno essa paixão, Essa mágoa das palavras, Que a guitarra faz de medo também, Eu não, e eu não pedirei perdão, Quando lutar o pecado, E voltar a dar a mim, Porque eu quero ser feliz, E a desdita não te fiz, Não quero o que o Fado quer dizer, Fado... Parece que foi ontem, é uma coisa, parece que foi ontem. Eu já não via isso desde esta altura. A nossa Luciana Abreu até está comovida, eu quase que me apeteço chegar aqui um bocadinho de tropé de ti, E aconchegar-te um pouco, Estás mesmo comovida com isto. É que foi há 10 anos, Enfim, foi a tua rampa de lançamento, e curiosamente, O destino tem destas coisas, Estamos nós aqui 10 anos depois, A não imaginar que estaríamos 10 anos depois, Luciana, depois do Cantigas da Rua, 10 anos depois, vais lá ao Alô Portugal. Não imaginávamos, não era? E o mais engraçado é que, Isto foi uma história, porque eu era suplente. Claro, eu vou me sentar. E eu era suplente, e então, quando eu fui fazer o casting, Diziam, pronto, que eu tinha um vozeirão para a minha idade, Que eu falava... E eu saí de lá toda contente, Ai, se calhar vão me chamar, e eu vou, e não sei o quê. E depois ligaram-me a dizer que eu era suplente, Então eu fiquei muito triste, porque eu pensava que não ia entrar no... No Cantigas. No Cantigas da Rua. Só que eu tenho uma tia minha, que eu amo, Que me fez estar presente naquele dia. Ou seja, elas produziram-me toda, foi aquele vestido de noite, Aquele casaco, sapato de salto alto, que nem sabia andar, E num autocarro, em pleno dia, assim, arranjada. A verdadeira Cinderela. Foi? Não era? A verdadeira Cinderela. E eu lá fui, a minha tia disse assim, Vai, vai lá, vai lá, vai à Dona Teresa, E pede uma oportunidade, só para ela te ouvir cantar. Vai lá, vai lá. Porque a Teresa Guilherme era a produtora deste espetáculo, deste programa. E eu peguei e fui, e pedi, e cantei, e fiquei, e fiquei, e tive a oportunidade de cantar no Porto, E depois passei à final em Guimarães e venci. E o mais engraçado disto tudo, é que eu tenho, no meu escritório, em Cacho Filhado, O meu primeiro diário, onde eu faço, onde eu escrevo tudo, Tenho o bilhete de comboio a caminho de Guimarães ainda guardado, Tenho a garrafa de água que eu bebi aqui de tarde, Tenho imensas coisas, e tenho lá, a promessa que eu fiz a Fátima, Que ia a pé a Fátima se ganhasse o concurso. Tenho lá tudo escrito, tipo, meu Jesus, ajude-me, por favor, e já é o grande dia. E tenho isso encastelhado na... Tenho isso, pronto. Faz parte do teu baú das memórias. Sim, é muito importante para mim. Tenho lá. E é muito bom, e é muito bom, e nunca percas essa tua qualidade de acreditar, E sobretudo o facto da Luciana ser exatamente como é na Floribela, Humilde, simples, e enfim, com estas coisas todas bonitas. Ao telefone da Suíça temos o Fernando. Boa tarde, Fernando. Fernando Mosca. Fernando Mosca. E a voz. E a voz. Ai, um desprezo aos doites. Já, hoje, é... Curiosamente é um homem, não é uma senhora. Exato. Então vem-nos de que zona da Suíça? Zona de Zurique. 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 Pois os suíços têm um acente muito forte quando falam alemão, não é? Já, já vou. Já vou. Ok. Eu conto lá, Fernando. Em primeiro lugar, eu, portanto, simpatizo muito com o senhor. O senhor é um grande apresentador da televisão. Muito obrigado. E, portanto, quando eu vi que anunciou a Floribela, a Luciana Abreu, eu sou um fã da Luciana Abreu. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu estou a falar com o passado porque aqui, portanto, está um bocadinho com o passado. Pronto. E eu, desdeitei-me muitas vezes, há uma e duas da manhã aqui na Suíça, quando estava a ver o episódio da Floribela, a minha mulher estava a dormir e eu estava a ver a novela. Não, mas, Fernando, por isso é que eu digo, e disse logo no início, que a minha convidada de hoje encanta os mais pequeninos e também os mais crescidos. Porque tem uns olhos lindíssimos, prende-nos logo à televisão. Sim, sim, é um espetáculo. Eu não me importava que ela fosse minha nora. Olha, quem sabe, mas a gente não sabe o dia da manhã, viu? É muito linda, é muito linda. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. Pronto, eu, o que eu também, eu adoro muito as músicas da Floribela. Ela é um espetáculo, ela tem uma voz que faz, faz, enfim, faz esflorescer todo mundo. É um espetáculo. E estão os olhos dela e cantam toda a gente. Obrigada de coração, muito obrigada mesmo. Muito linda. E pronto, eu, agora quando for, eu vou em agosto a Portugal e quero ver se consigo um CD das músicas dela, porque é um espetáculo. Então, esteja à vontade, faça-nos uma visita. E, portanto, o senhor é o número um e apresentador, para mim, é um espetáculo. Ah, muito obrigado, eu e os meus colegas todos. Já, claro, claro. Muito obrigado. Muito obrigado. Olha, um grande abraço para a Suíça. Como dizem os suíços, bis next mal. Diaboy. Diaboy. Então, olha, um grande abraço de Lisboa. E eu, se um dia tiver uma oportunidade, se tiver oportunidade, vou ir um dia visitá-lo à FIC. Vá, faça-nos uma visita, esteja à vontade. Você e o resto dos portugueses que nos veem e que nos acompanham. Claro, claro. Um grande abraço, Fernando. Muito obrigado e felicidades. Um abração para todos, já. Tchau, obrigada. E um beijinho especial e também da minha mulher para a Floribela. Para ela também, obrigada. E para o seu filho também, já agora. Um beijão, não é? Ui, 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 ui. O meu bem-joga para aqui, para o filho do seu Fernando. Um beijinho, um beijinho. Gostaria de ter como Nora, isto é que é. É verdade. E agora vamos... Olha, ainda bem que o Fernando me deixa tocar na ferida. E namoradinhos, como é que é? Prato da sopa, não é? Como se costuma dizer. Ai, namoro só com o prato da sopa. Pois, dia 1. Dia 1. Ah, pronto. Não quero falar disso. Vamos falar do dia 1. Dia 1 de junho, dia mundial da criança. Luciana Abreu prepara aí uma grande festa. Quantas horas de emissão em direto? 7, 7 horas em direto, a apresentar. A apresentar. É uma grande festa, portanto, que já andas a preparar essa festa do Dia Mundial da Criança. Vai ser onde? Vai ser no Porto, na minha terra. Vamos realizar sonhos de muitas crianças, necessidades. Vai ser um dia muito festivo. Vai ser muito bom. Muito preenchido também. Já andas a trabalhar alguns meses largos nesta produção ou começaste agora durante este mês de maio? Já há 2 meses. Há 2 meses que já começaste com isso. Já trabalhamos nisto. Pronto. Este é o próximo projeto em termos de televisão, dia 1 de junho. Discos, como é que é? Discos. Como eu disse há pouco, eu já podia ter... Uma carreira a solo. Sim, já podia ter aqui em Portugal. Já podia. Mas eu sinto que ainda não me apareceu a pessoa ideal. E se calhar é o momento exato, Luciana, não é? Que as coisas têm acontecido... Se alguém se virar para mim e me vir assim só por acaso, call me please, ok? Tu és muito virada para essas canções, da Céu Indiô, não é? Tipo, esse tipo de reportório. Whitney Houston. Adoro. Canta-me lá um bocadinho aí de qualquer coisa. Porque tu tinhas a voz exatamente para fazer uma Whitney Houston perfeita. I know that when you look at me, there's so much that you just don't see. But if you would only take the time, I know in my heart I'll be fine. Oh, girls care sometimes, who isn't always wrong, can't you see the hurt of me? Ok? Por aí estávamos, aí estávamos lá. E olha que eu fico aqui, que eu trago para cá o karaok e não saio daqui. Parabéns, parabéns. Obrigada, obrigada. Eu sei que é pedir muito, mas é um sonho e é um objetivo meu e eu não vou desistir enquanto tu não o alcançar. E fazes tu muitíssimo bem, porque és uma mulher, já podemos dizer, uma mulher de garra, já não és nenhuma menina e é exatamente isso. Olha, a loucura, e uma vez que as pessoas, enfim, as de espontar da Floribela, a loucura que foi gravar a Floribela, o ritmo alucinante. Não paravas? Não. Eu tive, para poder comprar a minha casa, poder mobilar a minha casa e tudo, eu tive muitos meses sem folgar, sem tirar um dia para descansar e a dormir seis horas por dia. Cinco, seis horas. Aproveitei tudo ao máximo. Só tive pena de ter ficado doente algumas vezes, de excesso de trabalho, mas sempre com alegria, tudo para cima. Contaste uma vez que até desmaiaste de cansaço, não foi, no estúdio, com o ritmo que era tão alucinante. E também a ansiedade, não é? Tudo, tudo. Porque eu, quando tenho uma oportunidade, eu não sou de desperdiçar. Eu posso ter dois e três empregos ao mesmo tempo, porque eu estou sempre lá e tento não falhar em nada. Aliás, até hoje ainda não falhei, não é? Não sei dia da manhã. Mas dou sempre o litro, dou o meu melhor. E é assim mesmo que tem que ser. Ora, muito bem, do Luxemburgo, creio eu que temos uma chamada. Boa tarde. Luxemburgo. Boa tarde, senhora Té Figueira. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Isabel, conte-nos lá então, espetadora assídua já do nosso programa? Diga. Já é espetadora frequente do nosso programa? Ah, sim, sim. Ou é a primeira vez que está a ver? Não, é a primeira vez que estou a ver, que estou aqui no Luxemburgo, não é? Que estou a ver o programa. Quero dar o parabéns ao senhor Té Figueira, do programa que fez, ao menos para a gente falarmos com portugueses, não é? Que a gente temos aqui sempre tristes. Exato. E é uma maneira de, ao fim da tarde aí no Luxemburgo e, enfim, na Europa, estarmos a partilhar estes momentos de conversa com pessoas que nós gostamos, com pessoas que nós conhecemos, não é? É muito bom, Isabel. Sim, 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 sim. Temos oito horas de trabalhos aqui e, pronto, temos que dominar a língua, não é? Que é um bocado complicado e, ao menos, quando a gente chega à noite, pronto, ao nosso lar e, ao menos, falarem com pessoas da nossa nacionalidade, não é? É uma maravilha. São os portugueses. Está há muito tempo no Luxemburgo, já há muitos anos? Há dois anos. Ah, não, não, não só há muitos. Ainda tenho memórias frescas de Portugal. Ai, senhora Figueira, espero que para mim já parece um século. Tenho muitas saudades de Portugal. Acredito, acredito. Muita, muita. Deixei lá a raiz, deixei lá o meu filho, a minha nora, uma netinha e custa-me muito, 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 pronto. Tenho muitas saudades, muitas saudades mesmo. Então, olha, vá matando, entre aspas, estas saudades aqui connosco. Vá lá. Ah, sim, 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 pronto, e quero dar-lhe aí parabéns à Flore. Obrigada. Todos os dias a vejo aqui no Luxemburgo. Muito obrigada. Que é a Flori Bela que nós vimos aqui. Ela faz um papel, que é um espetáculo. Por vezes até fica um pena dela, daquilo que ela sofre na novela. Pois é, aquela delfina faz uma vida negra. Aquelas bruxas, aquelas bruxas. Mas depois tem o outro lado da renda. É verdade, é verdade. A flora é um espetáculo. A flora é um espetáculo. Beijinhos para ela. Muito obrigada. Beijinhos para ti também. E quero que ela faça as pazes com o Conde. Vamos tratar disso. Vamos tratar disso. Isabel, um grande beijinho. Muito obrigado por ter estado a conversar conosco. Temos, Zé Figueira. Obrigada. Bem-vindo para vocês e felicidades pelo programa. Muito obrigado. Obrigada igualmente. Bom fim de semana também. Estejam à vontade. Podem continuar a ligar. O nosso número de telefone tem estado a passar em rodapé, exatamente. Basta ligar para este número, 00351, depois 214419876. Ou então 214419890. Portanto, estejam à vontade, liguem, mas deixem o vosso número de contato, porque nós é que queremos ligar para vocês. Isso para não gastarem muito dinheiro. Essa é a nossa ideia, porque aqui somos assim. Estamos assim, Luciana. Muito bom. Portanto, estejam à vontade, mandem-nos uns e-mails, umas cartinhas, contem a vossa história, porque nós estamos aqui exatamente para isso. Ora, Luxemburgo. Já estiveste no Luxemburgo a atuar? Sim. Este ano. Este ano já foste ao Luxemburgo? Sim. Ou Luxemburgo? Sim. Os portugueses acolhem-te lá de uma forma... Muito. Eu, quando vou para lá, é muito bom. É muito bom, figueirinhas, porque sentimos tanto carinho, tanto... Depois elas aparecem todas com as chainhas, as blusas, as sapatinhas... A moda, a moda da floridela, porque foi um estrondo aqui, um estoiro brutal em Portugal. Foi, graças a Deus, foi. Foi um grande estoiro da moda. Eu sempre que lá vou sou muito acarinhada mesmo, muito, mas muito acarinhada. Eu fico com pena de acabar... Aliás, quando estive lá agora nos Estados Unidos, o teatro, pronto, é pago à hora. E nós ficámos lá tanto tempo que depois eu tive que acabar a sessão de autógrafos na rua, que eu não deixei as pessoas irem embora sem autógrafos. Ah, ou seja, a equipa que organizou a tua ida aos Estados Unidos tinha que pagar à hora lá o teatro. Sim. Para não estares lá há muito tempo, a sessão de autógrafos acaba na rua. Pois, porque eu não deixei as pessoas irem embora. Um mar de gente. Fiquei lá, fiquei lá. E é bom, eu nem... Não tenho palavras. E ficarei as vezes que forem preciso. Comigo é assim. Ninguém vai embora sem autógrafos. Olha, e com este passo largo na tua carreira, onde é que vais parar? Onde é que tu pararás, rapariga? Daqui a 10 anos estamos aqui a falar, de certeza, de mais aventuras. Eu, quando acordo, eu penso e digo para mim que o céu é o meu limite. Eu quero conseguir tudo o que puder, realizar todos os meus sonhos e ajudar as pessoas que também têm esses sonhos e as pessoas que também passaram dificuldades, como eu já passei, as pessoas que já sofreram e que sofrem e que têm vidas muito difíceis. Eu acho que é isso que me faz ter essa força toda. E os próprios fãs, estas pessoas que eu já nem gosto de chamar fãs porque acabam por ser amigos que eu faço ao longo da vida. Família. Tenho muitos amigos que conheci em xotógrafos, em tudo. E eu sinto-me bem a saber que faço bem aos outros. Isso é muito bom. E a ajudar. Acho que nos devemos ajudar uns aos outros. É isso. Pronto. Olha, e tu tocaste em um ponto muito forte, que é as dificuldades que eu passei e tudo mais. porque temos todos a noção que não nasceste num bercedor, como é óbvio, e que o que conseguiste foi muito, muito a pulso. E nem sempre é fácil. E nem sempre é fácil. Eu, por exemplo, para vir ao Cacinho da Floribela, tive que pedir dinheiro emprestado para não perder essa oportunidade. Já passei um bocadinho, já passei um bocadinho, mas tenho noção que há pessoas que passam muito mais do que o que eu passei. A minha mãe é um exemplo. É uma grande mulher. E todos os dias lhe digo que a amo e que é a mulher da minha vida. E todos os dias tento fazê-la feliz e gostar da vida. E pronto, eu acho que tudo o que eu passei é muito importante para mim. Fez-me ser a pessoa que eu sou hoje. E ter, pronto, a sensibilidade de me aperceber das pessoas que também precisam. E retribuis agora, retribuis dessa maneira. Temos alguém que nos vê dos Estados Unidos. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Ana! Olá! Não acredito! Grande maluca! Desculpem, Ana. O programa serve para isso. Reconheci logo a voz. Então, contei-nos lá. Eu agora fiquei literalmente no meio da conversa. Mas de onde é que se conhecem? De onde é que... Do Ritz. Do lado do Bui e com o Fernando Pereira. Esta menina foi a que ajudou a pessoa que me contratou. Portanto, é secretária, Ana. É, mais ou menos isso. Não foi bem. É, mais ou menos. Pronto. E fiz uma amizade grande com ela. Ela já esteve cá no jantar de fãs que eu organizei. Jantar de fãs e amigos. Veio cá de propósito. Dos Estados Unidos, de propósito a Lisboa, ao Porto, neste caso. A Cascais. Neste caso da Cascais. Foi em Cascais. Tinha algumas coisas para fazer em Portugal, como é normal. Um imigrante tem sim coisas para fazer aí, não é? Matar de fãs. Aquelas, pronto. Tratar de documentos e isso. E depois também ver a família. E juntei o útil ao agradável. E pronto. Foi sempre um dos... Então, ainda bem que a Ana conhece a Florivela. Já teve a oportunidade de estar com ela. Ela não é mesmo assim como é, quer na Flor, quer no dia a dia. Ela, para o lado das câmaras, ainda é melhor. Muito melhor do que é. Ela é uma amiga para sempre. E não há palavras, é? É muito bom ouvir estas coisas. Ela sabe todos os momentos que já se passaram. Todas as coisas. É cinco estrelas mesmo. Olha, dá um beijinho ao teu gato, ao teu maridão e ao Pedro. E a todos aí. A todos. E eu também. Beijinhos para ti. Tu sabes. Como é que é? Agora pensa. Olha. É bicho. É bicho. Tu és uma ganda maluca. Agora pensa. Isto é lá no Norte agora. Eu tenho uma amiga minha já de há muitos anos que sempre que venho de lá venho com novidades. Pronto. Ou é... São super buísos, não é? Ou é... É bicho. Ou então é... Olha, agora pensa lá. Ah, lá. Ah, não tem. São coisas que... Agora anda tudo nos high fives com isso porque... Então vocês trocam esta linguagem e agora tiveste a possibilidade oralmente de dizer agora pensa. E é engraçado como a Luciana tem este destaque do Norte. Não, é uma coisa... É uma coisa... Foi... Eu... Já agora aproveito já que estou a falar. Sim, sim, Ana. Já agora esteja à vontade. Pronto. É uma... Eu por acaso tive... Eu tive a oportunidade de estar com a Luciana. Ela por acaso teve três dias. E depois aqui eu reparei. As pessoas aqui têm um carinho enorme por essa rapariga. É uma coisa fenomenal. Adultos, crianças... Eu vejo o que as crianças sentem por ela é uma coisa que eu... É estupenda. Não há palavras para descrever. Sinceramente. Mas o fenómeno foi idêntico cá em Portugal, Ana. Foi uma coisa estrondosa e... Que não estava ao alcance de qualquer pessoa. Ou seja, isto aconteceu um boom de um momento para o outro e tão repentinamente com a Luciana Abreu. É... Eu... 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 Eu própria fiquei um bocadinho fascinada com o fenómeno de Luciana Abreu. E eu já lhe disse que quando eu estivei em Portugal eu consegui-me aperceber. Eu já lhe disse isto pessoalmente. Do que é verdadeiramente a família Luciana Abreu. Porque é uma família. Eu tenho amigos neste momento que conheci graças a ela. E dou... E dou... Agradeço a ela mil vezes por ela este dia. Porque graças a ela conheci pessoas espetaculares. E ainda bem. E ainda bem. Ana, um grande beijinho. Muito obrigado. Ok. Obrigada. Luciana, beijinhos e... Até lá a vista, bebé. E força nisso. Ok. Beijinhos aí para todos. Obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Que maravilha. Uma chamada dos Estados Unidos para pôr a conversa em dia. Isto é que é. Parece que estava tudo combinado aí em casa. Não, não está combinado. Se as coisas acontecem mesmo, os amigos e as pessoas com quem vocês estão no estrangeiro, ligam e, enfim, estão à conversa connosco e façam exatamente isso. Que é para isso que nós temos este programa, o Alô Portugal. Ó, Luciana, eu queria conversar com a Luciana uma tarde, enfim, de alegria. E nós, antes de entrarmos no ar, já dizemos isto. Vai ser uma cavaqueira. Mas, olha, tem sido aqui um pranto. Eu sou sempre a mesma pita chorona. Não há maneira. És uma chorona. Ando, volta e meia. Sempre, sempre. E ainda bem, e ainda bem. Falar com a Luciana e termos estado, enfim, há alguns anos atrás a dar os primeiros passos na tua vida artística, parece que temos já, enfim, uma longa... já tens uma longa carreira. E no fundo até tens, mas parece que já começaste, enfim, há anos e anos nestas coisas. Onde é que vais ganhando essa experiência, adquirindo essa prática? Nem eu sei. Onde é que vem esta força? Esta força vem destas pessoas que falam, que ainda agora ligaram para aqui, que... Porque esta vida é difícil, Figueirinhas, tu sabes. As pessoas que trabalham connosco... É muita pressão, muito stress, muitas vezes... Também. Em determinadas equipas, isso é... Também. É visível. E então há pessoas que não conseguem ter esta força, não é? E seguir em frente. Mas eu apoio-me muito nestas pessoas, na força que elas me dão, nestas palavras que me fazem sentir bem e importante para alguém. E é por isso que eu luto e lutarei sempre, e digam o que disserem, e publiquem o que publicarem. Não quero nem saber, eu sou assim, quem gostar de mim gosta como eu sou, e eu vou até conseguir tudo o que eu quero. Até ao limite. Arranjaram-te o namorado, o Cristiano Ronaldo. Só um. E o que é a reina? O Miguel Carreira também. Esse, o Diogo Amaral, o Ricardo Pereira. O Diogo Amaral, que era o... O Frederico. O Frederico, da primeira. O que eu gosto muito, o Frederico. Portanto, arranjaram a imprensa, arranjou-te uma série de namorados. É, mas eu deixo, eu deixo. Eu acho que o melhor fica sempre para nós. A minha mãe sempre me ensinou isso. E a minha vida pessoal diz respeito a mim, não diz respeito à imprensa. Por isso, digam que... Mas a história do Cristiano Ronaldo vem de onde? Eu sou amiga da família já há dois anos, ou mais. E tenho por eles um carinho enorme, porque é uma família com um coração de ouro. São muito amigos e também ajudam muitas pessoas. O Ronaldo tem um coração do tamanho do mundo. E acho que se devem lembrar, antes de falarem, seja o que for dele, acho que se devem lembrar que é ele que representa a maioria das vezes Portugal, para todo o mundo. É neste momento o grande cartão de visita do nosso país. Um grande talento e um grande menino, porque ele só tem também, tem um coração de ouro. Pronto. E a partir daí, o facto de te dares com a família, ela já deve andar ali a arranjar... A origina, após eles, eles especulam muita coisa, mas... E a história do Miquel Carrera, o filho do Tony Carrera? De onde é que vem também, que já tinham ido passar férias juntos? E saiu tudo aí escarrapado na imprensa? Fotomontagem? Também. Também fazem? Fazem, fazem. Conseguem fazer essas fotomontagens? Todas as capas foram assim. Foi tudo montagem. Pronto. O que é importante e convém dizer é que a nossa Floribela ainda não arranjou o príncipe encantado. Não, ainda não apareceu o homem da minha vida, não. Vai ficar com o Conde na novela. Na novela. Na novela vai ter um final feliz. Olha, e aquelas crianças que te rodeiam no dia a dia na Floribela, já te sentem mesmo como, enfim, a madrinha, a fada? Sim, nós temos uma grande amizade, o Tomás, que é o Diogo, a Rosinha, que é a Catarina, ainda hoje trocamos mensagens e falamos, e a Helga, a Helga Chassayder, que me eu dizia. A Helga, com aquele sotaque germânico. A Cristininha, a Cristininha. São pessoas que vão ficar para toda a vida. Baixa o pano, acaba a novela, mas a amizade continua e as relações mantêm-se com as pessoas. Sim, nem todas. Nem todas, mas tem acontecido? Tem, com eles aconteceu. Com eles aconteceu. E gravavam muitas horas? Era um trabalho muito... Doze horas por dia, às vezes mais. Já cheguei a gravar dezenove. A decorar aqueles textos todos? Sim, constantemente. Aqueles monólogos, onde eu chorava e falava com a minha mãe, a árvore, que era muito difícil. Muito difícil. São coisas tão boas que eu vou aguardar para o resto da minha vida. E eu espero ser a eterna Floribela nos corações aí de todos os portugueses. É, sem dúvida. Porque foi e é e será sempre muito importante para mim. Depois, a experiência no estúdio também te deu grande experiência nos palcos, que depois andavas com a equipa toda na turnê. Sim. Com a banda Floribela. Adoro, adoro. Adoro cantar, adoro dançar, adoro estar com o público. Gosto muito mesmo, porque é o povo, dá-nos carinho, está ali e eu gosto de ser como eles. Gosto de dizer, se eu tiver que dizer bujão, eu digo bujão, pronto. Bujão. Gosto do... vamos mexer o bujão e vamos lá e vamos dançar. Eu gosto sim. O que é que eu vou dizer? Tira o pé do chão, tira o pé do chão. Pois, e eu é, mexe o bujão. E porquê? Por causa do nosso querido Fernando Rocha. O Fernando Rocha, que é um dos nossos convidados também um dia destes aqui no Alô Portugal, o Miquel Carreira, Tony Carreira. Vêm cá todos estar à conversa com os nossos portugueses e vocês vão sabendo disso através das informações que saem, enfim, na própria SIC. Portanto, a menina, e agora falando de coisas mais reais do momento, vive em Lisboa, é obrigada a mudar-se para Lisboa por questões profissionais, compras casa cá em Lisboa. Sim. E o Porto, onde é que está? Aqui, no meu coração. Tenho lá a minha família, só costumo visitar a minha família quando vou a trabalho, porque é muito difícil ausentar-me daqui, porque também tenho muito trabalho aqui. E quando lá vou, vou as capelinhas todas, não é? Acabo por vir mais cansada do que fui. Em vez de descansar o fim de semana? Pois, é o avô, é os tios, é os primos, é os amigos. Enfim, são as pessoas que te acariam. Quem tem um carinho também muito especial por ti é Angola. Angola, Angola. Vladmira, que nos vê de Angola. Boa tarde. Vladmira. Boa tarde, Siqueira. Está bom, alô. Alô, estamos a ouvi-la perfeitamente. Está. Vou-lhe pedir para baixar um bocadinho o volume da sua televisão, se não faz este feedback. Está bom, já baixei. Está bom? Então, que surpresa agradável, de Angola. É sim, é uma surpresa. Eu estava a assistir agora ao programa e assistei logo quando dizia Florivela e do que aí? E fez muito bem, fez muito bem. Pode fazer uma pergunta aqui à nossa Florivela, que está aqui, é para isso. É, eu acho que não queria fazer uma pergunta, mas eu queria dizer que gosto muito da Florivela e do que aí dá mais tarde. E aqui em Angola assistimos muito o programa Florivela. Muito obrigada. Muito obrigada. Já é um sucesso em Angola esta nossa Luciana Abreu. Eu tenho dois convites para ir lá este ano. Tu vais à Angola este ano? Eu adorava ir, eu espero conseguir ter tempo para ir. Adorava mesmo de coração ir. Angola, atenção, Florivela está chegando. Sim. Deus te amo. Olha, eu estou a sério. Eu vou querer assistir, vou querer tudo, o disco e tal, da Florivela. E já percebemos que a Velá de Mira está aí muito bem acompanhada com crianças. Sim, a minha irmã está aqui aos saltos e tal, para pular aqui. Um beijinho para ela. Sim, é a Priscila, tem 8 anos, ela. Ela que estuda e que se porta bem na escola. Ela é muito inteligente, ela. Está sempre a sair no lado de recomenda, está bem inteligente, ela. Ainda bem, Vlad Mira, um grande beijinho para si, para a Angola. Obrigado por nos ter ligado, está em Luanda. Está, sim, está em Luanda, sim. Em Luanda, um grande abraço para Luanda e entrem sempre na nossa companhia. Estejam sempre à conversa com os nossos convidados. Já a seguir temos Florivela, pois, a seguir passa a Florivela. Grande beijinho, Vlad Mira. Tchau, beijinhos para todos. Beijinhos, tchau, Florivela. Tchau, amiga. É uma dimensão que não é só aqui em Portugal. O programa é incrível, vocês estão todos de parabéns. Muito obrigado. Nós estamos de parabéns porque vocês estão cá e o público aí em casa participa no nosso programa. A menina vai de fim de semana, porque senão estaríamos também aqui à conversa durante o fim de semana. Volta domingo. Volta domingo. E depois, portanto, o próximo projeto televisivo da Luciana Abreu, a nossa Florivela, vai ser no dia 1 de junho, o Dia Mundial da Criança, com um programa fantástico, 7 horas ao vivo, que esta menina vai estar a fazer. Um grande beijinho para o mundo inteiro. Continuem a mandar e-mails que nós vamos respondendo. E fiquem na nossa companhia. Florivela, Luciana, beijoca grande, boa viagem para o Porto. Obrigada. E beijinhos para todo mundo. Obrigada por tudo. Por todo o vosso carinho. Muito obrigada e obrigada, Figueirinhas. E obrigada à SIC. Obrigada a todos. Eu é que agradeço a tua presença. Uma grande beijoca. E bom fim de semana para o mundo inteiro. E a Luciana Abreu foi a nossa convidada. Beijinhos. Tchau, beijinhos. Obrigada. Senta-te, bebe uma aguinha. Vamos, vamos. Tchau, beijinhos. 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 Tchau, tchau.